Um homem albarroou o carro da namorada quando foi apanhado a sair de um hotel com outra mulher. O suspeito de 27 anos foi detido em Cascais pelo crime de violência doméstica. Os problemas do casal começaram logo no início da relação em 2019. O homem de 27 anos era violento e agredia a namorada sem motivo aparente. Os episódios começaram a piorar ao ponto de o agressor abalroar a viatura da companheira quando foi surpreendido a sair de um hotel com outra mulher. Revela a PSP que no dia seguinte o mesmo suspeito chegou a atirar uma pedra contra o carro da mulher no momento em que circulava na rua onde morava. O comportamento violento provocou ainda mais danos ao veículo da vítima. Já em março deste ano, num outro episódio de violência, o suspeito agrediu a mulher dentro de uma discoteca em Lisboa. No mês seguinte, no estacionamento do mesmo espaço de diversão noturna, as agressões voltaram a acontecer. Desta vez, a mulher sofreu ferimentos em várias partes do corpo. Na sequência dos atos violentos, teve de receber tratamento hospitalar. Esta segunda-feira, o suspeito foi detido pelo crime de violência doméstica pela esquadra da PSP de Cascais. Presente a tribunal, saiu em liberdade, mas fica proibido de se aproximar e contactar com a vítima.